Oi, oi pessoal, aqui é o Giovanni, que é um turista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 10 da lista de geometria analítica do professor Rodolfo. Nesse exercício é dito que a circunferência com essa equação, x² mais y² mais my mais n igual a zero, com mn números reais, ela necessariamente passa por esses três pontos, menos 4,0, 4,0 e 0,8. E aí, com essa condição, pede para a gente determinar o valor de m² mais n. Bom, a gente então precisa encontrar os valores separados de m e n. Quando pega esses pontos e substitua na equação, já que a gente quer que esses pontos sejam pontos da circunferência, esses dois pontos aqui, então, eles geram a mesma solução, até porque, quando eu substituo no lugar do x, só tem x² nessa equação, então, menos 4² ou 4² gera o mesmo valor, 16. E no lugar do y, 0, então, esses dois termos vão sumir. Vai ficar só 16 mais n igual a zero. Portanto, n é menos 16. Agora, sabendo n, a gente pega essas coordenadas, x igual a 0, y igual a 8, e substitui na equação. Então, aqui vai dar 0 e y vai dar 8. Então, 8² é 64. 8y vai dar 8m mais n, que agora a gente sabe que é menos 16, igual a 0. Aqui, organizando, então, 64 menos 16 dá 48, joga para o outro lado, fica menos 48. Quando eu divido por 8, eu sei que o m agora vale menos 6. Agora sim, se eu quero m² mais n, o m é menos 6, ao quadrado dá mais 36, o n era menos 16. Então, quando eu substituo aqui e subtravo, encontro que essa expressão vale 20. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos!